Olá, aluna, paz do Senhor Jesus! Que bom que você veio participar aqui da nossa Escola Bíblica Dominical online. Para quem não me conhece, eu sou a professora Dalila e hoje vamos estudar mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, a nossa revista dos pré-adolescentes. Você que ainda não está matriculado aí na nossa classe, nas nossas aulas presenciais que já voltou. Olha que legal, só está faltando você. Então, se você ainda não foi, você está super convidado para estar aí no presencial. É muito legal. Lá a gente aprende junto, canta, louva, faz dinâmica, faz atividades e além de tudo mais, a gente aprende junto com outros amiguinhos. Então, é uma bênção. Então, se você ainda não foi, acontece aos domingos pela manhã, às oito e meia da manhã na nossa igreja, tá bom? E eu espero você. Você se matricula, você vai ganhar a revista da Escola Dominical, tem várias atividades, é super legal. Você vai gostar. Hoje é a lição número nove. Então, a gente está vindo estudando aí as lições, né? Na aula passada foi a lição oito. A gente falou que Jesus, ele reviveu. Então, para quem não está entendendo nada, volta às aulas, né? Tá aí todas as nossas aulas estão gravadas, então você volta, dá uma recapitulada ou se você tem a revistinha em casa, você dá uma lida. Mas para quem eu tenho certeza que você aí já estudou, você conhece a história de Jesus, né? Então, essa revista fala sobre a história dele, né? Que ele veio ao mundo, viveu como nós, ele morreu e na aula passada a gente estudou que ele reviveu. Então, o nosso Jesus, ele não está morto, ele está vivo. E na aula de hoje, a lição número nove, vamos... Aqui, ó, a lição número nove, tá? Ó, tem essa capinha. O tema é Jesus, a única ponte com o Pai. Hum, que legal! Quando você ouve falar em ponte, o que é que você pensa? O que aparece aí na sua cabeça quando alguém fala assim para você? Uma ponte. Hum, vamos pensar, né? Quando a gente está numa rua, vai atravessar uma marginal, né? Estamos de carro com o papai, com a mamãe e aí você precisa ir para um outro lugar. O que que você faz? Sobe uma ponte. Às vezes é de carro, às vezes é andando. E aí, então, o que que a gente entende como ponte? Ponte é o quê? Ponte é tudo aquilo que faz uma ligação, exatamente. Então, tem duas coisas separadas, né? Então, tem aqui essa casa e essa casa que eu preciso ir, ou o mercado. Vamos imaginar. E no meio tem o quê? Um rio. Eu vou me molhar inteiro se eu passar por esse rio, não vou? O que que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma ponte para eu poder chegar no outro lado. Então, faz essa união. E hoje vamos falar disso, que Jesus é essa ponte que nos liga ao Pai. Então, vamos explicar para você entender melhor, assim, como Jesus é essa ponte. A lição de hoje, então, todo o conteúdo está lá no livro de João, capítulo 14, desde o 1 até o 7. Também está em 1 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5 e 7. Então, você pega a sua Bíblia, tá com a sua Bíblia aí? A Bíblia é muito importante. É o nosso manual, né? Não tem aí o manual de um computador, de um videogame. Quando você compra alguma coisa nova, você não precisa de um manual para você poder mexer nesse seu aparelho. Porque, às vezes, a gente não entende nada, né? Como é que ele criou aquele videogame? Como é que mexe? Como é que configura? A gente não vai saber. Então, por isso que vem o manual. E nós, como cristãos, filhos de Deus, também nós temos um manual, né? Porque se nós não tivéssemos esse manual, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, íamos viver nesse mundo aqui perdido, né? Como fazer? Se está certo? Como me aproximar de Deus? O que vai ser da minha vida depois que eu morrer? O que eu vou fazer nessas escolhas? Será que essa escolha está certa ou está errada? Seria uma confusão na nossa cabeça se a gente não tivesse o manual. Porque nós também somos uma criatura, né? Tipo um videogame. Ele não foi criado por alguém, então ele é uma coisa, né? Ele é uma criatura. Então, tem um criador que criou o videogame. Então, ele precisa... Tem algumas instruções para mexer. Nós também fomos criados por um criador, que é o nosso Deus. E Deus deixou também todas as instruções de como vivermos de forma feliz e de forma que agrade a ele. E está tudo no manual, que é a nossa Bíblia. Então, a Bíblia diz, que é o versículo central de hoje, está em Atos capítulo 4 e versículo 12. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir. Olha, já está aqui. Diz assim, você lê aí junto comigo, tá? Lê em voz alta para você poder registrar e gravar. Diz assim, ó. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Muito bem. Nessa fase que a gente está, né, que é a pré-adolescência, é uma fase muito de insegurança, não é? Ai, nós ficamos pensando assim, ai, será que essa roupa está legal? Ai, será que vão gostar de mim nessa nova turma? Ai, será? 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 É muito será e nós vivemos nessa coisa muito inseguro. Às vezes ficamos com medo até de entrar num lugar novo, onde tem pessoas novas, de fazer coisas novas, porque às vezes ficamos com medo, um pouco inseguro. São muitas as dúvidas, né, que acontecem aí nessa fase da pré-adolescência. Porque é uma fase de transição, é uma fase que você vai entrar num novo grupo de pessoas que estão com a mente mais pra frente, que está pensando, talvez, não quer mais aquelas coisas de criança, não é verdade? Quer alguma coisa mais, é, um pouco mais séria. Então, é uma fase muito duvidosa, que realmente causa insegurança, causa medo, causa, ó, uma bagunça na cabeça. Porém, não fique assim, não fique com medo. Temos uma pessoa, que é o nosso Jesus Cristo, que ele sabe o que ele faz? Ele nos ajuda a termos esse controle e termos essa segurança emocional. Porque tudo que acontece é aqui na nossa cabeça. Então, é emoções, é uma chuva de emoções, né? Ai, uma hora eu choro, uma hora eu tô com raiva, uma hora eu tô pensativa. Então, é uma chuva de emoções. Então, o nosso Jesus, ele nos ajuda e nos orienta a controlarmos e termos essa segurança emocional. Sabe por quê? Porque ele não olha para as nossas limitações. Ele não olha pra quem você é. Ele não olha pro que você veste. Ele não olha pra isso. Ele olha pra você, porque ele te ama. Ele ama do jeitinho que você é. Se você é tímido, se você não fala muito, se você é falante. Ele ama você, independente de como você seja. Então, você não precisa ficar com medo, né? Apreensivo. Ora, conversa com Jesus. Fala, Jesus me ajuda, me dá segurança. Ajuda as minhas emoções. E sabe o que acontece? Ele te ajuda, ele te ouve. Porque ele nos ama, nos ama do jeito que somos, tá bom? Então, caso você fique também aí apreensivo de ir pra escola bíblica dominical presencial, né? Achando, ai meu Deus, e como é que vai ser? Eu não conheço ninguém. Não fica assim. Orem que Deus vai te ajudar, tá bom? Porque ele nos ama acima de todas as coisas, tá? Hoje, vamos aprender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos também compreender que Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Então, às vezes fala, ah, Jesus foi 50% homem, 50% Deus. Ó, não, 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 não. Na escola bíblica dominical, você aprende que Jesus foi o quê? 100%. Então, foi totalmente homem e totalmente Deus. Olha que legal. E também na lição de hoje, vamos entender que um relacionamento com Deus deve ter como base, sabe o quê? A nossa fé. Então, o que é fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então, para você ter um relacionamento com Deus, estar com Deus, você precisa, antes de tudo, ter fé. E é o quê? Acreditar nele, acreditar em Jesus. Você precisa. Para entender um pouco melhor esse tema de ponte que a gente estava comentando, essa ligação com Deus, vamos imaginar, trouxe aqui uma imagem, olha só, que vamos imaginar que aqui tem uma montanha e uma outra montanha e aqui no meio, olha, tem nada, um abismo. Então, desse lado aqui, somos nós, nós seres humanos. Esse outro lado aqui é Deus. Está um pouco virado, mas dá para entender, né? Então, somos nós e somos Deus. E olha o que acontece, estamos longe de Deus. Olha só, não conseguimos chegar perto de Deus. E aqui embaixo, sabe o que é esse abismo? Sabe o que nos separa de Deus? O que será? É o pecado. Exatamente. O pecado, ele nos afasta de Deus. E o que é pecado? É tudo aquilo que nós pensamos, falamos, ouvimos, sentimos, que não agrada a Deus. Então, todas essas coisas, sabe o que faz? Nos afasta dele. É, ó. Então, lembra que na revista, né? Ao longo dessa revista, viemos estudando. O que acontece? O homem, quando Deus criou, ele desobedeceu. E a desobediência, ela é pecado. Então, devido a desobediência, Adão e Eva pecou. E como somos descendência, né? Todos nós, então, pecamos e estamos longe de Deus. Olha só que triste. Porém, olha só, Jesus veio ao mundo. Cristo mostrou que é possível, sim, viver aqui no planeta Terra, sendo homem, carne e osso, como eu e vocês somos, e não pecar. Sermos santo. E o que é santo? É nos afastar do pecado. É estarmos todos os dias em constante pensamento em agradar a Deus. Então, é não mentir, não roubar, não falar do amiguinho, não desobedecer. Então, essas coisas agradam a Deus, né? Quando você faz coisas certas. E todas as coisas certas estão onde, ó? Na Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem ora, quem vai pra igreja, é difícil fazer coisa errada. E quando faz alguma coisa errada, fica aqui na cabecinha, ó. Ó, você fez coisa errada. Então, quando lemos a Bíblia, oramos, vamos pra igreja, a gente ouve lá na nossa consciência. Olha, você fez errado, você desagradou a Deus, ó, você entristeceu a Deus. Fica ali na nossa mente, na nossa mente. Então, a gente tem a consciência de que fizemos uma coisa errada, de que pecamos. Então, imediatamente pedimos perdão. Então, como nós somos pecadores, estávamos, ó, distante de Deus. Porém, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, mas ele está vivo. E aí, olha o que aconteceu. Jesus se tornou a ponte. Jesus é o que liga os seres humanos a Deus. Que bem são. Então, todos aqueles que acreditam em Jesus, né, que confessam que Jesus é o nosso salvador, que somente Jesus pode nos unir a Deus, nos ligar a Deus, olha só que bênção. Então, ficará junto de Deus. Agora, aquele que não acredita em Jesus, né, não quer saber, não faz, não quer nem ficar perto de Jesus, o que acontece? Fica longe de Deus, né, fazendo coisas erradas, né, entristecendo, né, faz, né, tem prazer em fazer pecado, em fazer coisas erradas e entristece a Deus. Deus, então, Deus, ele é santo, né, foi devido à desobediência que separou o homem de Deus, né, porque Deus é santo, Deus, o pecado aborrece a Deus, deixa Deus muito chateado. Então, Deus acabou se afastando. Porém, Jesus nos liga a Deus. Então, temos que crer em Jesus Cristo. Olha que legal. Então, nós, seres humanos, temos uma ligação direta ao nosso Pai, ao nosso Criador, através de Jesus Cristo. Que bênção. Tem muitas pessoas que têm aí um ditado popular, na verdade, que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Opa! Será mesmo que todos os caminhos levam a Deus? Não, na palavra de Deus, Jesus disse, e quem escreve isso é João, tá lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16, diz que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele veio ao mundo, mostrou que podemos viver sem pecar. Temos uma vida consagrada, né? E aí, Jesus morreu. E por ele não ter pecado, o que aconteceu? Ele não poderia continuar morto. A morte não segurou o nosso Jesus. Não poderia. Porque a morte, lembra que a gente estudou? A morte, ela é uma consequência do pecado. Então, nós, seres humanos, fomos criados por Deus para adorá-lo. Para sempre. A morte não estava na nossa programação. Não era para nós morrer. Porém, como pecamos, acabamos aí tendo como castigo o pecado. É quando a gente desobedece a mamãe e o papai. Papai e mamãe falam assim, não é para fazer isso. Você vai lá e faz. O que aconteceu? Você desobedeceu. Você pecou. E aí, ele vai te dar um castigo. Vai falar, ó, a partir de hoje, você vai ficar uma semana sem... Deixa eu ver. Assistir TV. Poxa vida. Está vendo? É uma consequência daquilo que você não deveria ter feito. Se você tivesse obedecido, você não teria ficado de castigo. Então, o pecado é assim. Como desobedecemos a Deus, fazemos coisas que desagradam a ele? A morte é o castigo. Porém, Jesus veio ao mundo e mostrou que podemos nos ligar novamente a Deus. Através do quê? De Jesus. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus. Não. Somente Jesus Cristo nos levam a Deus. Então, para você estar junto de Deus, você precisa acreditar. Precisa servir a Jesus. Convidar Jesus para morar na sua vida, no seu coração. E Jesus, ele mora na vida e no coração daqueles que se afastam do pecado. Porque pecado entristece o coração de Jesus. Entristece o coração do nosso Deus, do nosso Criador. Nossa, tem muita coisa para falar. Mas, é uma pena que não dá tempo. Nosso tempo aqui na nossa aula online é muito curto. Passa muito rápido. Então, se você tem um desejo de aprender mais, de conhecer, de conversarmos juntos sobre esse tema tão legal, que tem muita coisa para a gente conversar, eu espero você na nossa... Nossa, estou falando tão rápido que estou até me engasgando. Então, eu espero você presencial na nossa Escola Bíblica Dominical aos domingos, oito e meia da manhã. Vai ser muito legal. O seu domingo vai ficar ainda mais legal. Você vai voltar para casa super animado. Vai falar para os amiguinhos, para a mãe, para a avó, para o tio. Tudo o que você aprendeu. E, além de tudo, você vai ser um adolescente, ó, forte. Porque você vai estar aprendendo a palavra de Deus. Um abraço bem apertado, bem apertado. E até a nossa próxima aula.